Essa aqui tá estoura, né? Meu coração já toma E a porra do meu sentimento Vem atanar Os ambulantes já estão em paz Os meus olhos já me estão manhando Eu vou precisar de algo Pra colocar pra fora A saudade que tem dela agora Diz, privilegiada Quem escuta a mão que vê E não sofre por ninguém Nem chegou na quarta faz Tô tomado de cachaça Já promei meu sem Vem privilegiada Quem escuta aquilo E não sofre por ninguém Quem chegou na quarta faz Tô virado de cachaça Já tomei meu sem Fiquei sem dinheiro e estou sem ninguém Fiquei sem dinheiro e estou sem ninguém Fiquei sem dinheiro e estou sem dinheiro e estou sem dinheiro Fiquei sem dinheiro e estou sem dinheiro E a porra do meu sentimento Vem atanar Os ambulantes já estão Os meus olhos já estão manhando Eu vou precisar de algo Pra colocar A saudade que tem dela agora Privilegiada Quem escuta a mão que vê E não sofre por ninguém Nem chegou Tô virado de cachaça Já promei meu sem Privilegiada Quem escuta aquilo E não sofre por ninguém Nem chegou na quarta faz Tô tomado de cachaça Já promei meu sem Fiquei sem dinheiro e estou sem ninguém Fiquei sem dinheiro e estou sem ninguém Fiquei sem dinheiro e estou sem ninguém Mais uma caixa certa Se resolver trocar o amor por um instante Se pra você eu sou O imperador chegou Af de divulgações A de alguma c reduction Af de divulgações com advogada A abstragação Sigada fruleir Fiquei sem dinheiro Fiquei sem dinheiro e estou sem A Efi de divulgações aqui Ou de uma R Breakfast uns graves Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor Termina comigo antes Se resolver trocar Perdeu Termina Viu, paixona, bebê Tô na beca parque, Santa Luzia Mais uma que a sucesso chama Chama o imperador Cheguei O imperador Chegou Não sei o que é que eu faço sem Meu bem estou sozinho, preciso de voo O Deus, como eu te quero, não posso te sentir Aqui ou você dança Ou os graves te balançam Me dê mais uma chance que eu quero E meu coração tá com saudade Deixa com saudade Qual te amor Eu sinto a falta do seu beijo Vem matar o meu desejo Mas não me deixe Nesta solidão Qual te amor Qual te amor Eu não mereço esse castigo Pode até brincar comigo Vem tirar essa dor De dentro do meu coração Qual te amor E meu coração tá com saudade E meu coração tá com saudade Tudo parecia Tudo parecia Meu coração tá com saudade E meu coração tá com saudade E meu coração tá com saudade E meu coração tá com saudade Já faz muito tempo que eu sei A F Divulgações, aqui, os graves te balançam A minha linda cidará Vem, vem Sempre a palavra de amor Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco, os teus lábios viram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, com a noite que jamais vai esquecer Você existe Meu coração vai ser sozinho Já faz muito tempo Minha linda Já faz muito tempo que eu não sei o que ama Já faz muito tempo que eu não sei o que ama A minha linda, bela Já faz muito tempo Hoje eu tô em Santa Nuzia, Beca Parque O Esperador Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer seu amor Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro e chama Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado no ar O meu coração não consegue entender Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado no ar O imperador chegou, chegou Eu sei que você foi sincera demais Eu sei que você foi sincera demais Eu sei que você foi sincera demais Ele chama seu amor Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado no ar O meu coração não consegue entender Toma junto aí, toma junto Bate descompassado no ar O imperador chegou Quem tá solteiro hoje, quem tá solteiro, quem tá solteiro Bom dia! Hoje nem de dia Hoje nem de dia E eu sei que você beija bem E eu sei Ontem a noite, perto de mim Falaram bem o cheiro do seu cor Bom dia E esse perfume foi a quem te encher Diz ar E não precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está a visão O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô em Santa Luzia, eu vim pra ver você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é a mãe O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitando comigo A F de Vorações aqui Ou você dança Ou os graves de balança Eu tô em Santa Luzia, eu vim pra ver você Eu tô em Santa Luzia, eu vim pra ver você Eu tô em Santa Luzia, eu vim pra ver você Eu tô em Santa Luzia, eu vim pra ver você Eu tô em Santa Luzia, eu vim pra ver você Eu tô em Santa Luzia, eu vim pra ver você E não precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está a visão O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Só quem sabe vai cantar comigo Eu quero ouvir vocês e eu O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitando comigo Eu tô em Santa Luzia, eu vim pra ver você Hoje me disseram que cê beija bem Foi amor E o meu coração sentiu Vocês Eu Eu Não mereço esta Santa Luzia Eu tô em Santa Luzia, eu vim pra ver você Eu quero ouvir vocês выбirem pra ver você Tô em Santa Luzia, eu vim pra ver você Eu ничего quero ouvir você Eu tenho Santa Luziaственaria pra ver você Vim pra ver você Que amor existia, eu já sabia, eu já queria um beijo Sonhava, sonhava, tanto e tanto de ter Com amor como você Pra todo dia ter a sua companhia atrás Saudade, junta com a solidão E troca todo o coração pra enxergar Eu só não queria por mim Uma droga na fria Alô Jair, só retornozinho pra mim aqui no papo, meu rei Se você pudesse um dia se ver Se você soubesse o que há Depois que eu desci no coração Seu caminho com meu foi amor E o meu coração E eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade Rafa, banquei você É, Pitu? Vai matar o cor de tu pegajada Eu só não queria comer e avistar Uma droga na fria Só vai te esperar E noite de dia Esta vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia se você soubesse o que há Bora, 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 bora Foi amor E o meu coração E eu te amei Vem apaixonar no coração Tem multa hoje, tem Muita Para apaixonar no coração Prepara mais uma Muita 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 Vem, diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar uma fonte e não poder postar Sonhar e não poder subir A EF de Invocações aqui Ou os graves de balança E aí, tu tá gostando de cera E aí, tava achando que me fez de trouxa Trocou um certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o bobo Está sendo feita de palhaça Mas que vitinha paz sem graça Mais um aquece-se, eu sou o bebê Preparo minha cama Oh, amor, para a mina Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Fazer as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou Quem tá tomando pinga? Bora! Me fere e me risca de amor A EF de Invocações aqui Ou os graves de balança A EF de Invocações aqui Me fere e me risca de amor A EF de Invocações aqui E me alimenta Não sabe quem já me conquistou Agora estou sofrendo Só pra quem tá apaixonado De mexer no banque, velho Obrigado, meninas Diz aí, velho Quase as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca Não sabe quem Agora estou sofrendo Me fere e me risca De amor E me alimenta Não sabe quem Já me conquistou Agora estou sofrendo Pra chamar a peraça, bebê Bora começar! Aí o meu coração Pede pra sofrer Mais uma vez, bebê Diz aí! Não me mande embora Eu não sou o seu amante Eu em Santa Aluncia E eu vim te buscar pra mim Você vai comigo Por bem ou por mal Eu pego esses laços E quebro meu pau Eu rodo a baiana Mas eu lembro você Não me mande embora Aqui, eu não sou o seu amante Os graves de balanças Eu sou seu marido Eu vim Te buscar te mostrar Você vai comigo Obrigado meu irmão Eu pego esses machos E quebro o navão Eu rodo a baiana Mas eu levo você Pânico no avião Você vê quem trabalha E paga sua bebida Sua roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero E tenho direito Como já dizia Veja a guita Não existe mulher safada Existe cabra sem vergonha E a minha banda tá cheia de Chibataria com a mão O imperador chegou Chegou O imperador A partir de agora O cabaré vai pegar fogo Urbano, vai preparando outro litro aí Que esse aí já tá sendo o final As noites sabem Como eu te esperei Se você é real Me diz por que não vem Sonho de amor Cheguei Fora minha guitarra Fora minha guitarra Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo acervei Vou fazer o que eu queria E te chamar Em tanta luz e eu vou amanhecer Quando os anjos tocarem lá no céu Andando em carro ao céu Testemunha do nosso E as batidas dos nossos corações Se encontrando depois pra explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor As noites sabem Como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sai A lua sai A lua sai Quando eu te esperei Se você é real Me diz por que não vem Sonho de amor Vem, 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 vem Vem, vem, vem Sonho de amor Sonho de amor É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou Fiquei sabendo da sua mania, se apaixona fácil, só que eu não curto romance Eu tô fora de laço, eu só te largo o aço, depois é tchau bebê Não, não se apaixona que tu vai se arrepender Fiquei sabendo da sua mania, se apaixona fácil, só que eu não curto romance Eu tô fora de laço, eu só te largo o aço, depois é tchau bebê Não, não se apaixona que tu vai se arrepender É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou Fiquei sabendo É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou Fiquei sabendo É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou Fiquei sabendo É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou Se lascou Fiquei sabendo Fiquei sabendo da sua mania, se apaixonou É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou Se lascou É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou Se lascou É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou Se lascou É que eu sou maloca, eu sou super, eu sou zero amor, tu se apaixonou Sem você aqui é só contramão Agora o que que eu faço pra te esquecer? Sozinho nesse bar eu vou beber Escute amor, eu não te quero mais Você foi embora com outro rapaz Desculpe amor, eu já te esqueci Você foi embora, só assim aprendi A te esquecer Mas você pisou na bola e esqueceu de mim Juro que eu não queria que fosse assim Vai, você pisou na bola e esqueceu de mim Escute amor, eu não te quero mais Você foi embora com outro rapaz Desculpe amor, eu já te esqueci Você foi embora, só assim aprendi A te esquecer A te esquecer A te esquecer Eu venho aqui falar dessa canção E os sentimentos em meu coração Olhando em seus olhos Eu quero dizer Meu amor Eu amo você Eu estou aqui É tudo para mim Quero com você Ficar Pra dizer Que eu sempre quero estar Com você E eu te amo E eu te amo Sempre vou te amar Eu quero ter você Pra sempre Eu te amo Sempre vou te amar Eu quero ter você Pra sempre Eu te amo Sempre vou te amar Eu quero ter você Pra sempre Eu te amo Sempre vou te amar Eu quero ter você Pra sempre E aqui vai meu abraço especial Ao meu parceiro TJ Chagas Filho Do Piauí Menino É dele Silva Oh boyzinho E eu tenho aqui falar Nessa canção E os sentimentos Vem do coração Olhando em seus olhos Eu quero dizer meu amor Eu amo Eu estou aqui É tudo para mim Quero com você Ficar louco pra dizer Que eu sempre quero estar Com você E eu te amo Sempre vou te amar Quero ter você Pra sempre Eu te amo Sempre vou te amar Quero ter você Pra sempre E eu te amo Sempre vou te amar Eu quero ter você Pra sempre Eu te amo Sempre Vou te amar Eu quero ter você Pra sempre E aqui vai meu abraço A galera de Surubi Galera de Santa Cecília Da minha Paraíba Meu parceiro é o tio C10 O moral da minha Paraíba Menino Vem com Edir Silva Vem com Edir Silva Ô boyzinho E aí Paraíba Vem do céu E aí Vem do céu